Com base na jurisprudência do STJ, compete à Justiça Federal processar e julgar crime em que indígena figure como autor ou vítima. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 140, STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Súmula 140, STJ, compete à Justiça Federal processar e julgar crime em que indígena figure como autor ou vítima.